Fala aí galera, se você é fã de Crossfire e seguidor no meu canal, eu tenho uma novidade pra você Agora você pode adquirir itens de Crossfire e Rafael Martinez num só lugar, a loja Virale É só você digitar www.virale.com.br Na aba todos os temas, você seleciona Martinez, que lá você vai encontrar diversas camisas Tem feminino, masculino e também infantil E pra você que mora no Acre, meu amigo, não se preocupe, pois a Virale entrega em todos os lugares do Brasil Camisas personalizadas Martinez é na Virale Mas se você quer botar cash para jogos de um revendedor autorizado e super de confiança O lugar certo é Zé Loco Gamer O cara vem de cash de Crossfire, Point Blank, Zula, LoL, Level Up, Steam, Gift Card e muito mais, meu parceiro Então tá esperando o que? Aqui embaixo na descrição estão todos os detalhes Fala aí galera, tranquilo? Então, eu queria deixar um recado pra vocês Durante o mês de dezembro, eu estarei na China como criador de conteúdo do Crossfire Stars 2018 É isso mesmo E eu não vou estar sozinho Você pode estar lá comigo, sabe como? No dia 18 de novembro, às 16h, eu estarei gravando um vídeo lá no Museu do Amanhã Pra que ele seja reproduzido durante o evento Então todos que quiserem e puderem comparecer nesse dia 18 de novembro, às 16h, lá no Museu do Amanhã, lá naquele esqueleto lá do museu Perto daquela piscina redonda que tem logo lá no meio do museu Será muito bem-vindo e ainda poderá levar pra casa Prêmios do Crossfire e código de caixa de mercado negro Lá eu gravarei um vídeo muito rapidamente com todos os participantes Todos mesmo E esse vídeo será reproduzido durante o intervalo dos jogos do Crossfire Stars Então galera, enquanto está marcado Quanto mais gente, melhor Você pode chamar seu pai, seu filho, seu irmão, seu primo Pode chamar a todos Quanto mais gente participar desse evento, melhor Dia 18 de novembro, às 16h Beleza? Então é isso galera, encontro marcado Até lá